Eu vou fazer questão de ler um WhatsApp que chegou aqui. A pessoa não se identificou, mas ele diz o seguinte. Boa tarde, TV Verde. TV Cidade Verde, tal, Cabeçu. Seu apresentador está apresentando de forma totalmente errada. Não se deve acusar ninguém como jornalismo. Isso não é jornalismo. O que vocês estão fazendo? Me envergonha muito como estudante de jornalismo. Uma dica, fica esperto na forma que você faz jornalismo, querendo fazer justiça por si só. Não se deve acusar ninguém. Ele não deu nenhum nome. Escreve tão errado, não tem vídeo. Vai aprender a escrever, guri. Vem aqui. Eu é que me envergonho. E me envergonho de como as faculdades hoje estão formando jornalista. Infelizmente, algumas faculdades querem fazer o jornalista robô. O jornalista ideológico, o jornalista partidário. Agora, aqui não vai ter ninguém que vai falar algo para agradar. Direita ou esquerda. Centro, não vai. Aqui você não vai achar isso. Agora, quando nós falamos algo que às vezes ofende alguém por questões de interesse, é normal. Independente se seja jornalista, escritor, mecânico, picolezeiro, qualquer um. Agora, quando você se formar e estiver desse lado, você vai ver que você tem opinião. Se você não conseguir emitir a tua opinião, você será um fantoche. Infelizmente, boa parte dos jornalistas que são formados, eles preferem se vender. E acham que dessa forma conseguem mais dinheiro. E isso eu não faço. E nunca fiz. Só você acompanhar o próprio canal que eu tenho no YouTube e verifica lá quantas matérias de denúncia eu produzi aqui nessa casa. Você sabia que existem meios de comunicação que usam de denúncias para bater carteira de político? Você sabe, né? Ah não, você está estudando aí, você vai aprender. Se eu quisesse ter ficado rico com as denúncias que eu já apresentei aqui nesse estado, eu estaria. E de todas as denúncias que me chegaram, sendo verdade, foram produzidas e a TV Cidade Verde colocou no ar. Olha só. Ninguém nunca chegou e falou, olha, o Arthur produziu um material. Está aqui, olha. Deputado, vai para o ar semana que vem. O que o senhor pode fazer com isso? Nunca fizemos isso. E sabe o que é isso? Credibilidade. Por isso, a TV Cidade Verde se tornou independente. E onde nós estamos hoje, praticamente quase líder na audiência. Peço a você, está se formando em jornalismo, principalmente, não se deixa levar por ideologias, por pensamentos e opiniões. Sempre questione. A você que está se formando ou estudando, questione sempre. O teu próprio professor deve te passar algumas informações, mas pergunte por quê. Como assim? Porque se você só receber aquela informação e guardar com você como sendo verdade, esquece. Você será massa de manobra. Beleza? Ah, e o LED que você falou, também reclamou comigo. Ele reclamou do LED, ó. Eu já falei, ele é estudante de jornalismo. Olha o LED que eu tenho aqui, estudante, ó. É uma vergonha, já falei. Os caras me colocam. Estudante de jornalismo, eu falei aqui, ó. Está bom assim? O que você acha? Ficou melhor? Ele reclamou que o LED estava escuro. Estira essa música, Jairo. Agora o assunto é sério. Deixa eu falar aqui.